Quando penso em você Lembro tudo como foi Um amigo divertido Que tinha tudo a ver comigo Viajando pelo mundo Sempre vinha no meu quarto No busão ou no avião Sempre tava do meu lado Isso é destino Você tem a ver comigo Isso é vontade Não quero sentir saudade Isso é amor Que sempre é acompanhador E isso que é isso É tudo o que eu preciso é Demorou pra gente ver A paixão acontecer E de repente sem querer Te acariciei Foi difícil no começo Tudo acaba sempre mudando Mas o amor cresceu Entre você e eu Isso é destino Você tem a ver comigo Isso é vontade Não quero sentir saudade Isso é amor Que sempre é acompanhador E isso que é isso É tudo o que eu preciso é Isso é isso Isso é destino Você tem a ver comigo Isso é destino Não quero sentir saudade Isso é amor Que sempre é acompanhador E isso que é isso É tudo o que eu preciso é Isso que é isso Isso que é isso Legenda Adriana Zanotto